Olá gente querida, tudo bem? Nós estamos aqui agora no deserto, em Israel. Uma experiência única e eu quero aproveitar muito bem essa noite. A gente que já fizemos uma fogueira ali, já cantamos alguns louvores. E agora eu resolvi vir aqui um pouco mais afastado, para ter alguns momentos com Deus. E eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês, lendo Salmos 27. Que diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, de quem terei medo? Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, nós estamos vivendo essa experiência de como vivia o povo de Israel, o povo da antiguidade, como eles viviam no deserto. Então, a gente está passando essa noite à luz, da lua. E daqui a pouquinho, aqui em Israel são, faltam 5 minutos para 1 a hora da manhã. E no Brasil, são 8 horas da noite. São 6 horas de diferença para menos. E eu gostaria de fazer uma oração, por todos que estão agora participando desse vídeo. Aonde você estiver, eleva o seu pensamento a Deus. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Nós estamos tendo, meu Deus, contigo essa experiência gloriosa. Estarmos aqui no deserto, passando essa noite, às claras, buscando a Tua presença. Eu quero mais de Ti, meu Pai. Eu peço que o Senhor possa envolver essa pessoa que está agora nos assistindo, participando conosco. que aquilo que o Senhor está dando para a gente aqui nesse lugar, dê para ela também. E que o Senhor dê condições, tanto físicas, espiritualmente, financeiramente, para ela em breve estar aqui nessa terra, nesse lugar sagrado. Mas antes que isso aconteça, cura as feridas. Restaura a mente, restaura a alma, restaura os pensamentos. Dê forças para essa pessoa se levantar, se erguir, vencer os seus problemas, os seus dilemas. E dê uma oportunidade para essa pessoa te conhecer. É o que eu te peço, meu Pai. Como disse Davi, o Senhor é a minha luz. Seja a luz, seja a rocha, seja um escudo para essa pessoa. Eu te peço, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. Deus abençoe todos vocês.